A gente vai me derrubar Agora eu fudou Agora eu fudou Agora eu fudou Agora eu fudou Vai Eu acho que é isso Você não tá viu nada ainda Eu acho bonito Esse galeucão Esse galeucão Esse galeucão Esse galeucão É a cachorra que corre dentro Ele Tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo? Vai Olha Olha A menina A menina A menina 10 A menina Vamos! D 45 Pra Eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada.